Imagine construir o seu planeta ideal, cultivá-lo até que ele vire um planeta mais legal para a gente viver. Eu e a Lu vamos mostrar para vocês o que é Evergreen. Em Evergreen a gente tem que construir o bioma ideal. Na verdade, o planeta ideal, com vários biomas diferentes. Mais exuberante, mais verde, Evergreen. Evergreen. A gente começa com gravetinhos, bonitinhos, que a gente vai transformar em árvores pequenininhas, depois árvores maiores, teremos ainda arbustos e alguns lagos que a gente pode fazer para fertilizar toda a área em volta. É um jogo belíssimo, a produção é maravilhosa. É um jogo de um a quatro jogadores e como que ele funciona, Lu? Ele é um jogo que vai se passar durante as quatro estações de um ano. O sol começa aqui em cima, né? O sol começa aqui em cima e a cada estação ele muda de posicionamento. E é isso que faz o jogo, porque conforme a gente vai plantando os brotos que viram árvores, o posicionamento do sol vai fazer jogar sombra e uma árvore na outra. Então, dependendo de onde o sol está, eu vou conseguir uma pontuação melhor, porque eu deixei que as árvores todas não fizessem sombras umas nas outras. Exatamente. Então, quando você chegar lá no último sol, depois que ele deu a volta, se você posicionou ele de uma maneira que não maximizou, não estratégica, você vai pontuar menos. Então, esse é um jogo que você tem que começar a pensar qual que é o seu melhor mundo desde a primeira rodada. Não, mas pensando já como é que ele vai fazer a volta do sol. Mas quando eu quero ver mais rápido isso, né? Vai. Então, a cada estação, o número de rodadas diminui. Então, na primeira, você vai ter cinco rodadas, depois quatro, três, dois. Então, quando chegar na última estação, você já tem que estar muito bem resolvido com as duas últimas ações, porque você vai ter menos tempo. A cada rodada, a gente vai ter novas cartas, não é isso? Essas cartas vão trazer para a gente novos biomas, é isso? É. Então, a gente vai trabalhar com todos esses biomas que estão aqui. E a gente vai escolher qual bioma, a carta do bioma que você quer, dentre as opções que vão abrir aqui no mercado de fertilidade. E a estação que você escolher, você pode fazer qualquer uma dessas ações que estão aqui embaixo. No tabuleiro. A gente pode plantar novos brotinhos. É, três brotinhos. De uma vez, no bioma que você escolheu. Se você escolheu, digamos que eu tenha escolhido aqui, essa de cá, é a campestre. Campestre. Campestre tem os coelhinhos, olha só. E aí, de repente, naquele turno que eu peguei o campestre, eu vou querer plantar meus brotinhos. Ou eu posso fazer outra ação aqui, que é pegar brotinhos que eu já tinha naquela área campestre, né? É, é. Se eu tiver brotinhos aqui na área campestre, na área verdezinha, se eu tiver, eu posso fazer até dois, né? Eu posso já transformar. Você pode fazer dois crescimentos. Crescimentos, então. Ou broto numa árvore pequena, ou árvore pequena numa árvore grande. Eu posso usar nessa área de cá e já transformar essas duas aqui em árvores paolezinhas. Isso. Mas olha o que vai acontecer. Já fiz cragada. É. Nessa posição, perfeito. Você vai marcar todos os pontos. Quando o sol vier pra cá, essa aqui já tá fazendo um sol. Sombra lá, olha só. Sombra ali. Essa aqui já não vai pontuar mais. Já não vai mais pontuar. E aí o sol, quando ele estiver do lado de lá, essa aqui já não pontua mais. Muito brilhante, né? E tem cada... Depende do tamanho da árvore. Olha só a produção aqui, galera. Muito bacana, né? É lindíssimo. Dependendo do tamanho da árvore, ele vai fazer uma sombra maior até, né? Exatamente. Se você colocar uma árvore aqui, por exemplo, essa aqui é dois de distância, tá na sombra. Tá na sombra. Aqui não. Aí não. Aí não, aí tá fora. Se o sol estivesse aqui em cima, né? Isso. Olha, tem uma preocupação de visão espacial pra você controlar, montar aqui o seu... É, porque no final das contas são todos os lados que você vai ter que pensar. O sol vai bater em todos os lados, é. E aí o que faz o rio? O rio, ele... Ele... Você pode construir lagozinhos, né? É, os lagos, desculpa. Então os lagos, eles vão fertilizar. Tudo que tá em volta. Só que eles vão quebrar o conceito de uma grande floresta. Por que você quer fazer uma grande floresta? Ah, a densidade também vale mais pontos. Porque vale mais pontos no final. Quanto maior a sua floresta, mais pontos você ganha. E aí, a gente já não falou do principal, o que eu achei principal, assim, do jogo, né? Que você tem, é... Você maximiza coisas que você vai fazendo ao longo do jogo. Vai se especializando, digamos. Vai se especializando. Então, conforme eu vou pegando cartas que não vão ter só de biomas, mas eles vão mostrar... Tem um símbolozinho aqui embaixo de cada carta que é diferente de uma pra outra, né? Que são símbolos de árvores, arbustos, lagos. Que aparecem aqui no tabuleiro, que aí eu vou aumentar pra cada um que eu pego. Pra cada um que você pega. E aí, vai ficando melhor naquilo, né? Vai ficando melhor. Então, imagina que você pegou algumas cartas de lago. Então, quando você for fazer lago, você vai fazer dois lagos. Em vez de um. Ou dois arbustos. Ou, melhor ainda, duas árvores grandes. Então, faz todo sentido também as estações serem aceleradas. Você vai melhorando, né? Vai ficando melhor em cultivar. Cada jogo vai mudando, porque você vai escolhendo novas especializações. A ordem que você vai especializar vai ser diferente, tá? É. Você não vai conseguir se especializar em tudo. Você vai ter que fazer escolhas difíceis. Buscar uma estratégia. Exatamente. E aí, ainda tem uma pontuação aqui ainda. Você vê que são vários biomas diferentes. Temos o campestre, que tem os batinhos aqui. Tem o trigal, que eu aprendi hoje. Que existe essa palavra, né? Tem um pântono aqui com a Vitória Regia. Tem os de gelo. E, cara, lembra desse, a gente vai escolher cartas. E cartas que não foram usadas vão para uma espécie de descarte, para um banco, né? Fora do jogo, que vai ajudar na pontuação final. Exatamente. Então, assim, você... A carta que não for escolhida vai ser o bioma que mais vai ser fértil no final do jogo. Que vai mais pontuar. E você não escolheu ela. Então, você não tem nada ali. Você tem que começar a investir nela. Se você sentir que lá fora, olha, tem muito gelo lá. Eu não tenho nada de gelo. E ele já tem coisa de gelo. Então, é melhor eu começar a deixar sobrar o trigal. Porque o trigal eu tenho mais coisas. E eu quero que ele seja mais... Pontua e mais no final. Então, você manipula o resultado final com essa escolha de mercado. Genial. E saber controlar realmente, visualmente, a sombra que as árvores fazem. Tem até o arbustozinho também, que é o arbusto que não faz sombra, né? Para a floresta, então, para criar uma floresta mais densa, posso usar arbustos mesclando com árvores. Exatamente. Então, uma excelente estratégia é você se especializar em arbusto. E depois ter uma floresta grande. Porque daí você já vai colocando dois arbustos por vez quando você pegar o arbusto. Então, é bem... Você tem que ponderar se é a melhor estratégia, mas é bem legal. E a cada rodada, você vai ter que rever a sua estratégia de acordo com o que está acontecendo. Exatamente. Olha, eu achei a produção belíssima, realmente. Os componentes, o tabuleiro. Olha aquele tabuleiro que é todo perfurado, né? É tudo arrumadinho ali, olha. Muito legal. Você tem essa noção, né? De que os turnos, as estações estão passando, né? Mas, realmente, eu acho que você tem que ter muita atenção na hora de tentar redistribuir aqui os seus biomas. De que tentar pontuar, maximizar a sua pontuação. Ó, a satisfação que dá quando você chega no último sol e você já tinha previsto, você já fez. Aí você, ah, então dois pontos aqui, mais um ponto aqui. Você pensou aquela estratégia. É gostoso demais. É muito gratificante, né? Minha filha a apaixonou por esse jogo. Apaixonou. E traz uma mensagem bacana pra caramba, né? Vamos ser sinceros, né? Que a gente tem que proteger, né? Tem que ver olhos diferentes com o nosso planeta, com os nossos biomas. Isso aqui realmente é genial. É, exatamente. Gostei bastante. Olha, excelente dica, belíssimo jogo. Eu curti demais. Se você curtiu também, dá um like, inscreva-se aqui no nosso canal. Tem vídeo novo toda terça e quinta-feira. Fala pra gente aqui embaixo qual o seu bioma favorito. Você gostaria de construir mais no gelo, no campo? Olha, eu descobri. Trigal. Trigal. Tem ainda nas montanhas e em diversos outros lugares. Ou Coringa, né? Ou em qualquer outro. Ou em qualquer outro lugar. Essa é uma grande dica. É isso, galera. Achei brilhante a ideia. Realmente uma grande aula sobre ecologia. Fantástico. Eu sou o Jack, vou ficando por aqui. Luciana. Beijo, galera. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.